Olha, isso aqui é uma ventania que vem do deserto da cidade. Fica tudo cheio de poeira. Olha como é que tá ventando, olha aquela bandeira de Israel. Querida, vamos passar a perna. Não, tamareiras, gente, você não precisa levar nada. É só pra você comprar a tâmara e você planta o caroço da tâmara, nasce, nasce bonito. O problema da tâmara é que você nunca sabe fazer plantas, se é tâmara, macho, tâmara.